Hey, censuradas! No mês passado, eu divulguei dois vídeos aqui no canal, revelando os filmes lésbicos mais quentes da telinha. E vocês pediram mais, né? Então hoje eu decidi voltar com esse tema, só que falando das séries que tem cenas mais picantes entre mulheres. Pra ficar ainda melhor, as dicas de hoje são as mais sapatão que já passaram pela TV. O que acham? Bom, se curtiu a ideia e quer que eu continue trazendo vídeos assim, já deixe seu like pra eu saber, tá bom? E já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, assim você vai saber de todas as novidades que eu trouxer por aqui. A primeira dica do dia é The L Word. Eu não poderia começar de forma diferente, né? Além de ela ter sido a primeira série lésbica da TV, também é a mais sapatão de todos os tempos. E de quebra, é a minha série preferida da vida. Mas isso vocês já estão cansadas de saber, né? The L Word foi ao ar de 2004 a 2009 e fez tanto sucesso na nossa comunidade que depois de 15 anos nós tivemos o prazer de vê-la voltar às telinhas com uma nova temporada, chamada Generation Q. O drama, desde o início, abordou vários temas que são tabus e expôs inúmeras cenas super quentes. A mais famosa delas foi uma cena caliente que a personagem Carmen fez pra protagonista Shea. Quem se lembra? E aí E aí E aí Ainda no mesmo universo temos a série The Real Well World. Quem aí conhece? Me conta nos comentários. Como vocês devem estar imaginando, esse drama de três temporadas foi derivado do seriado anterior e surgiu justamente um ano após seu término, na tentativa de suprir a abstinência dos fãs da original The Real World. A diferença é que esta versão é um reality show, então as lésbicas e bissexuais que aparecem nele são pessoas reais, vivendo suas vidas reais na frente das câmeras. As brigas e traições que ocorrem são verdadeiras, os casais que se formam realmente existem e ainda temos a chance de conhecer suas melhores amigas e acompanhar suas carreiras e dia a dia em geral. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí No mesmo ano de The Real All World, surgiu outra série mega sapatão chamada Lip Service, que acompanhava os relacionamentos e a vida de jovens lésbicas de Glasgow, na Escócia. O drama teve duas temporadas de seis episódios cada, então ele é super curtinho, e explorava os diferentes aspectos da intimidade de mulheres homossexuais de 20 e poucos anos, em uma história de sexo, mentiras e amor verdadeiro. A CIDADE NO BRASIL Para finalizar, temos a famosa Orange is the New Black. O drama de seis temporadas da Netflix surgiu em 2013 e foi baseado em uma história real. Para quem não conhece, ele mostra a dura realidade das detentas da penitenciária feminina de Litchfield, nos Estados Unidos. Na trama, Piper, uma mulher privilegiada de Nova York, acaba na prisão por um crime cometido anos atrás, a pedido da sua ex-namorada. Alex Voss. A cena sensual mais famosa é chamada de Angry Library, e acontece entre as duas protagonistas. A CIDADE NO BRASIL Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual dessas séries você acha mais sensual e se tem alguma outra que eu não citei aqui e que você acha que deve entrar numa segunda lista que eu pretendo trazer aqui no canal. Antes de ir embora, me segue no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve também nos meus outros canais que eu deixei aqui na descrição. Assim você vai me acompanhar bem mais de perto. É isso, um beijo e até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri